Você foi condenado a cumprir pena de 25 anos no sistema prisional de segurança máxima de Lompoc Sem o benefício da liberdade condicional Eu tô bem de vilão, perdido no cântico que o locomotico fez Tudo bem, liga não A gente quer ter mesa, o tempo só avisa Tenta, é, malandragem moderna é que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou modena quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei, brincar de ser eu Um copo de plástico, hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra e faz desse momento simples fantástico Silêncio pro brinde, porra, hoje nós existe Preparado pra sorrir agora, carai, porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida, pensamento abre porta pro crime Quem te ensina provoca ferida, mas não vai deixar que as feridas te ensinem Era mais um menino do pelo, na cidade da cor Nesse gueto do caos, do calor, realizar o que nem sonho E pilotar os carros mais velozes E brindar sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar que são melhores Outros vão melhorando suas provas Tudo bem, de vilão Perdido num cântico que o louco romântico fez Tudo bem, liga não A gente que eterniza, o tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra, onde qualquer paixão é lazer Virou modena, quebra o bagulho, é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser eu Sorrir, mas é a meta O que é dos outros é centavos No calor do momento, apenas aprecio o quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra, hoje nós botou pra esparro Não importa o chassi, cara O som tá no talo Já joguei no time sem camisa, agora tô na firma dos firma Da velha chaluna, das mina que faz a noite vir a dia Como minha coroa dizia Que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia E ó quem você é hoje em dia Quem nunca ouviu falar dos moleque Que cresceu da 1 a 7 Nas entranhas desse agresse Quem lembrou Quem nunca ouviu falar daquele chevette-rede Queimava mais que a zonete na avenida do seu trem Tudo bem, de vilão Perdido no cântico que o louconóntico fez Tudo bem, liga não A gente que eterniza e o corpo só avisa Tenta é Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Vira ou moderna quebra o bagulho e é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser eu Sorrir mais é a meta O que é dos outros é centavo No calor do momento apenas aprecio o quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra hoje Nós botou pra esparro Não importa o chassi, cara O som tá no talo Já joguei no time sem camisa Agora tô na firma dos firma Da velha chaluna das mina que faz a noite vira dia Como minha coroa dizia Que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia E ó quem você é hoje em dia Eu tô doendo De vilão Perdido no cântico que o oconômico fez Tudo bem Diga não A gente quer ter miser O tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou moderna quebrou